Em comemoração ao aniversário da nossa querida Barretos, o Cortejo Cultural de Barretos é realizado por meio do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo patrocinado pelo Grupo Térreus, com o co-patrocínio da Sabenago Supermercado e com o apoio da Secretaria de Cultura de Barretos, produção cultural da Prumopro é Barretos em festa amanhã de domingo, sejam todos muito bem-vindos Ação Cultural de Barretos 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 Ação Cultural de Barretos